Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vim aqui dar uma satisfação, né, pros inscritos aqui do canal, pro pessoal que me acompanha, o tipo de conteúdo que eu faço, né, geralmente as pessoas não ficam acompanhando, assim, porque não é um conteúdo muito pessoal, no estilo vlog, né, são tutoriais, então a maioria entra, aprende e vai embora, né. Mas algumas pessoas são especiais, estão sempre aqui comentando, acompanham o meu trabalho e eu tô sumidinha, eu vim explicar pra vocês o porquê, tá? Então, assim, gente, antes, né, até em outubro do ano passado, eu tava trabalhando com fotografia e eu me mudei de cidade. E agora, nessa cidade nova, eu consegui um emprego do tipo tradicional CLT, onde eu trabalho de 8 da manhã às 6 da tarde. E aí, as coisas complicam pra criar conteúdo, principalmente da forma, né, que é o meu conteúdo aqui no canal, que é um conteúdo mais de tutoriais. Então, fico horas gravando, tenho que editar, tenho que assistir muitas coisas pra poder gerar conteúdo pra vocês. Então, não é tão simples quanto parece. Às vezes, um vídeo aí de 8 minutos, 5 minutos, a gente fica um tempão pra conseguir produzir. Aí, tem que subir o vídeo, fazer a descrição, fazer a capa. Então, é bem trabalhoso mesmo. E como eu estou num novo emprego, tudo que é novo, né, no começo é mais difícil, porque é muita coisa pra gente assimilar, uma nova rotina, coisas, né, novas do trabalho pra você aprender. Então, esse período aí, né, eu acho que eu fiquei uns dois meses sem conseguir postar vídeos, né, pra vocês. É porque eu tava nessa fase de adaptação, ainda estou, então eu não vou prometer, né, que eu vou conseguir postar um vídeo por semana, ou dois vídeos por semana, como era antes, mas eu queria dar essa explicação e dizer que sim, né, eu tenho aí projetos pro canal, mas por enquanto eu não consigo garantir pra vocês nada, mas tá tudo bem comigo. Em relação a comentários também, gente, algumas pessoas me chamam lá no Instagram, né, pra conversar comigo, pra pedir algum link, alguma explicação. E nesse momento eu não tô conseguindo mesmo dar atenção pras pessoas, porque como eu disse, eu fico o dia inteiro trabalhando. E aí eu chego em casa, tenho que fazer as coisas em casa, né, tenho filho pequeno, tenho que cuidar da minha casa, final de semana também quero descansar, quero me divertir. E eu adoro, né, o canal, assim, eu adoro gravar vídeos, o canal me ajudou muito, principalmente na pandemia, né, quando eu tava aí sem conseguir fazer os eventos, né, de fotografia, então o AdSense e tudo mais, as vendas como afiliada também me ajudaram bastante, então eu pretendo voltar, mas por enquanto, né, não consigo aí estabelecer ainda uma meta de vida. Enfim, gente, então no momento eu não consigo prometer nada, né, pra vocês, mas eu pretendo sim voltar quando as coisas se encaixarem, né, eu arrumar um espaço na semana pra pensar no tema de vídeo, conseguir gravar no final de semana, editar durante a semana, eu adoro esse espaço aqui, mas por enquanto eu queria apenas, né, notificar aí o pessoal que tá deixando um comentário, você sumiu, cadê você, o que tá acontecendo, que tá tudo bem, tá? Em breve nós voltaremos. Um beijo e até o próximo vídeo.